Isso é a M2 de verdade! A M2 de verdade é a M2 de verdade! Vamos lá. Nuh, vou querer. Esse rock é bom, hein, pai? N55, né? O jet. O jet ainda atrás, mano. O jet ainda achando que é o carro. O jet do GTR. E, mano, uma coisa que eu não queria ser, o motoqueiro da frente do GTR. Mas, no GTR, atrás de você te empurrando, você é louco. Eu ia ficar com medo. Opa! Lembra a cor daquela BMW. Lembra a cor da BMW do Ticão, que ele tinha. É, da raiz. É a primeira BMW Z4 que eu gostei de ver. Bonita, ronco legal. Gostei do carro, hein, véi? Opa! Nem ferrando, véi. Cara tá de capacete na visual. Não, não. É muita emoção pra um Corolla só, véi. E aí, ó. E aí, ó. Ah, é o Pi, véi. Você quer me matar do coração? Você pega aquele vermelho e você não toma esse, seu piato, caraca. Ah, caraca. Finalmente um vermelho forte. Esportivo de tampa preta, aí, ó. É o que que você falou? Finalmente um esportivo vermelho forte. Ah. Opa! Ah, não. Um Etios com uma faixa no meio, cara. É esportivo, né? Teney Gage. Teney Gage. Teney Gage. Eu prefiro o Eclipse, véi. Isso aí, vou cair uma boca, véi. Eu prefiro o Eclipse pela rarizidade. Mentira. Essa fumaça era preta, não era branca, não. Teney Gage. Teney Gage. Teney Gage. Opa, foi! Fala, Gabi! Fala, o desgraça! Eu tô falando, meu trabalho é esse. Eu buguei! Eu só falei que era uma G63 igualzinho. São duas idênticas. São duas idênticas. Eu achei que era o Civic. Ué, achei que era esse. Calma aí que deu um leve bug aqui. Não foi o Civic que cortou de giro? Não. Não foi. Não foi, velho. Foi o Corsinha. Foi o Civic. Foi o Civic, velho. Foi o Corsinha. É, eu acho que é porque a... Foi você que cortou de giro ou o Civic? Não, o meu tá sem. Toda vez que eu corto de giro, descarrega o snucho. Toda vez que eu corto de giro, descarrega o snucho. Beleza? Beleza? Sim, é bom. Beleza. Quem não pende ali... Essas coisas rondam, pode vir também. Você já tá fã do seu carro aqui agora. Você fez o cover do corte de giro da Si. Pode ser? Dá um barulho mais ou menos também. Você viu que ele nem, ele chegou nem no limite da via ali. Não deu tempo. Já chegou o radar. Então, essa é a vantagem de estar gravando aqui. Porque a gente consegue gravar e postar tudo. Porque tem radar. A polícia fala, pô, você tá incentivando. Eu tô incentivando o quê? Eu vim pra um radar. Que é pros caras não acelerar, velho. Tá incentivando o pessoal a frear no radar. Gostei da visão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mentira que você vai subir ele de ré. É que ele gosta mais de costas, né? Olha em meio. E aí, Mercedes ou BMW? Briga boa. Comenta aí embaixo, BMW ou Mercedes? Eu vou de BMW. Você é a Jeep Beamer. Então, você é BMW ou Mercedes? Eu vou de Mercedes. E você? Eu vou de BMW. Ah, sua opinião não vale. Mas eu sou a que tá assistindo Vale. Vai lá embaixo e comenta. Ainda bem que eu não tô gravando, né? Poxa. Oh, essa é uma Ford Edge. Você viu? É pra você, pra caber sua cabeça Pô, vai te ferrar Sai, captiva Você viu isso? Eu captei Você é um lixo, velho Obrigado, Rosão Beleza Isso é M2 de verdade Caraca É não tão stock A verde, a BMW Z4 É envelopada com a mesma cor mesmo Do Tico e da raiz Eu sabia E ficou bonito pra caramba esse carro Você viu o olho esbugalhado no farol? Era o Petrohead Petrohead que o novo é sim dele Sério? É Nem sabia que ele tinha pegado assim Comprou recente Mais um Esse cara turba essa porra Vai achando que era curado Assim Eu não tenho certeza A gente editou um vídeo pra parecer que ele tava rápido Mano É tudo edição Rapaziada É o seu chefe Não pinte, envelope e autaq Caminhão Eu te odeio Tá registrado no vídeo Que eu te odeio Comendo de crime Sexto em casa Sua beleza A CIDADE NO BRASIL 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 haha oi 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 knowing oi 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 É que você não viu, né? Buscando o quê? Ela deu uma saída. Como? Foi uma saídinha? Hahaha! Opa! Pô, aerofólio chique, hein? Ele deu uma saída. Ele deu uma saída. O quê? Ele deu uma saída. Amém.